oi gente que eu gosto aqui ó rapaz isso aqui eu gosto olha isso aqui ó olha repolho, repolho eu gosto hein gente, não sei o que é bom, é salir o doutor também disse que isso aqui é salir repolhozinho é bom viu gente, você deixa um like aí gente pra fortalecer o canal, obrigado aí eu não gosto aí gente, pra dar tudo certo velho, é bom, é bom demais olha aí gente